Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Damiana Silva. E no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Fácil de fazer e a contagem do caseado também é muito simples. Você vai fazer um número múltiplos de 6 mais 1. Então, começou o caseado, você já começa contando. O primeiro quadradinho já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você conta de 6 em 6 até o final. Olha só. Esse é o mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui termina o primeiro desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui termina o próximo desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim você segue contando até o finalzinho do seu trabalho, certo? Eu vou deixar na descrição alguns links que eu acho importante pra quem é iniciante no crochê. Então, tem o link do caseado. É um vídeo que eu já fiz falando sobre os múltiplos no crochê. Mais um vídeo onde eu falo como você contar o seu caseado pra dar certinho. Lá eu explico direitinho. Então, se for do seu interesse, vai estar todos aí na descrição, certo? Vamos lá pro nosso passo a passo. Eu vou usar uma linha de tex 295 e pra essa linha a agulha 1,75. O meu caseado foi feito com 3 correntes de separação e na parte do cantinho tem 6 correntes. Eu vou deixar o link do caseado na descrição, tá bom? Então, pra começar o barrado, eu vou colocar o meu pano de prato pelo avesso. Porque assim eu faço a minha última carreira pelo lado direito sem precisar cortar a linha. Então, eu vou fazer a minha laçada. E aqui, eu vou contar aqui debaixo, ó. Já que eu tenho 6 correntinhas, então eu conto 1, 2 e 3. Eu vou entrar na terceira. E vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou fazer aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E dentro desse espaço, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Em cima do pontinho do caseado, eu vou colocar outro ponto alto. Vou trabalhar 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Antes de continuar, deixa eu te falar aqui. Só aqui no início e no final, aqui no último quadradinho, é que a gente faz esse bloquinho de pontos altos, tá? Só pra ficar retinho aqui na lateral do pano de prato. Fiz as 4 correntes, eu faço a laçada, pulo 1, 2 quadrados. Aqui no terceiro, eu entro e trabalho um leque, que é 3 pontos altos primeiro. 3 correntes. E 3 pontos altos, todos aqui no mesmo espacinho, pra completar o leque. Ó, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntes, laçada. Pula o primeiro e o segundo, no terceiro, você trabalha um leque. E assim, você vai trabalhar até o final. Faz o leque em 1, faz 4 correntes, pula 2 quadradinhos e faz o leque no terceiro. Deixa eu só completar esse aqui, ó. Segundo ponto e terceiro ponto. Pronto, o leque está completo. 1, 2, 3, 4. Vou pular o primeiro e o segundo. Aqui no terceiro, eu volto a trabalhar o leque. Então, chegando no final do pano de prato, bem aqui, eu volto com vocês. Pronto. Chegando aqui no finalzinho, eu fiz 4 correntinhas. Vou pular o primeiro e o segundo aqui. Nesse último quadradinho, eu já pego aqui em cima do pontinho do caseado e faço um ponto alto. Dentro desse espaço aqui, eu trabalho 4 pontos. Aliás, 3 pontos altos, tá? Ó, o primeiro. O segundo. O terceiro. O quarto ponto alto, eu vou pegar na terceira correntinha. Você vai contar aqui de baixo, ó. 1, 2 e 3. Então, você pega na terceira. E faz o seu último ponto alto. Assim, o seu trabalho, ele fica mais reto aqui na lateral. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E vou virar o meu pano de prato. Venho aqui no próximo ponto alto. Cuidado pra você não confundir com esse aqui, ó. Esse aqui já tem o seu ponto alto, que é as 3 correntes. Então, você vem aqui no próximo ponto alto e faz um ponto alto. Próximo. Um ponto alto. Ponto alto no próximo. E ponto alto no próximo. Agora, eu trabalho 3 correntes. 1, 2 e 3. Dentro desse espaço aqui de 3 correntinhas do leque, eu vou trabalhar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha linha tem um nó aqui. Ó, já tirei. 7. E 8. Trabalho 3 correntes. Venho aqui no próximo leque e vou repetir o leque. Então, eu trabalho 3 pontos altos primeiro. 1, 2, 3 correntes e 3 pontos altos. 2 e 3. Faço 3 correntes. Venho aqui no próximo leque e vou trabalhar 8 pontos altos. Então, em um leque, ó, no primeiro leque você faz 8 pontos altos. No segundo, o leque. Próximo, 8 pontos altos. Próximo, leque. E aí, você vai fazendo desse jeito até o finalzinho da sua carreira. Eu vou completar esse aqui e vou te falar um detalhe. Completei aqui, ó, os 8 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui no próximo leque e vou repetir o leque. O detalhe que eu queria te falar é em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Completando o leque, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Olha só. Quando você fizer um pedaço assim, ó, igual eu fiz aqui, você vai dar uma arrumadinha nos seus pontos. Você pega aqui no leque, ó, e dá uma giradinha. Nos pontos altos, você dá uma giradinha também. E isso pra você colocar aqui na mesa e saber se tá tudo ok ou se você precisa fazer alguma alteração aí nos seus pontos. Por exemplo, se ele ficar assim, ó, você passa a mão e ele não baixou, ele tá assim, levantadinho, é porque o seu ponto ele é apertado. Aí, você vai aumentar essas correntinhas aqui, ó. Eu coloquei 3, 3, 3, você pode colocar 4 em todas, tá bom? E se o seu ponto ele for folgado demais, vai ficar aquela coisa meio, bem assim, ó. É porque o seu ponto ele é folgado. Aí, você vai diminuir as correntinhas. Ao invés de 3, você pode colocar 2 em todos, tá bom? Pronto. Chegando aqui no final, fiz aqui o último leque, você termina exatamente como iniciou. Ó, aqui no primeiro leque tem 8 pontos altos. Então, você faz os seus pontos altos, 3 correntes, vem aqui no primeiro ponto alto, faz um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Ponto alto no próximo. Ponto alto no próximo. E nas 3 correntinhas aqui, ó, você vai fazer o seu último ponto alto. Na terceira corrente, contando de baixo pra cima, faz o seu último ponto. Trabalha mais uma vez 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Vira o trabalho. Vamos repetir os pontos. Um pra cada um de base. Não precisa contar, é simplesmente repetir. Pronto. Trabalho 3 correntinhas aqui. No primeiro ponto alto desses 8, eu venho, faço um ponto alto. No mesmo ponto, outro ponto alto. Uma, duas correntes. Laçada. Agora, você vai pular aqui, ó, dois pontos altos. Um, dois. Aqui no terceiro, você vai trabalhar um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Todos dentro. Aqui, ó, saindo do mesmo ponto, tá? Trabalho 3 correntinhas. Laçada. No próximo ponto, eu trabalho 3 pontos altos. O primeiro. O segundo. E o terceiro. Então, aqui eu fico com um leque. Faço 2 correntes. Laçada. Pulo 1, 2. Aqui, ó. No último ponto, eu trabalho 2 pontos altos. 1, e 2. Agora, 3 correntes. Laçada. Entro aqui, ó, no leque, e vou repetir o leque. 1 ponto alto. 2 pontos altos. E 3. 3 correntes. Volto aqui dentro. Trabalha mais 3 pontos pra completar o seu leque. 3 correntes. Venho aqui, ó. No próximo bloquinho de 8 pontos altos, e vou repetir isso aqui que eu fiz. Então, vamos fazer mais esse. No primeiro ponto alto, você coloca 2 pontos altos. 2 correntes, e pula 2 pontos de base. No terceiro, você trabalha 3 pontos altos. 2. E 3. 3 correntes. No próximo ponto alto, 3 pontos altos. 1, 2, e 3. 2 correntes. Pula 1, 2. Aqui no terceiro ponto, que é o último, você trabalha 2 pontos altos. 3 correntes. Vem aqui no leque, e vai repetir o leque. Então, você segue dessa forma até o final da sua carreira. Agora, a explicação que eu dei na carreira anterior, em relação ao ponto folgado e o ponto apertado, serve pra essa carreira também, tá bom? Por exemplo, se ele ficar levantadinho assim, é porque o seu ponto é apertado. Aí, você vai aumentar essas correntinhas aqui, ó. Ao invés de colocar 3, você pode colocar 4. E se for folgado, ficou aquela coisa desse jeito aqui, ó. Você vai diminuir. Ao invés de 3, você coloca apenas 2. Pronto, chegando aqui no final, eu já fiz, ó. 3 correntinhas últimas. Venho aqui no primeiro ponto alto, e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Nem precisa contar. Eu, é porque tem mania aqui de ficar contando os pontinhos. É só colocar um ponto pra cada um de base. Aqui, ó, nas 3 correntinhas, você coloca um ponto alto aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, pra finalizar a sua carreira. 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E vamos agora fazer a última carreira. Vou repetir mais uma vez os pontos altos. Um pra cada um de base. Vou fazer duas correntes apenas. Venho aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto, e faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. Vamos trabalhar... Com ponto alto duplo. Então, eu vou fazer, ó, duas laçadas na agulha. Uma e duas. Entro aqui, nessa parte do leque, das 3 correntinhas. Levanto a minha linha. Tiro a primeira laçada. A segunda laçada. E fecho. Agora, eu faço. Uma, duas, três, quatro, cinco... E seis correntes. Volto aqui, na segunda correntinha. Contando de baixo pra cima. Ó. A primeira. Então, eu entro na segunda. Tá certo? Faço um ponto baixo. Aperto. Faço uma corrente. E duas laçadas na agulha. Volto aqui. Levanto a minha linha. Tiro a primeira laçada. A segunda laçada. E fecho. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Volto na segunda. Entro. E faço um ponto baixo. Puxa. Uma corrente. Duas laçadas. Volto aqui dentro. Trabalha outro ponto alto duplo. Tirando de duas em duas laçadas. Terminou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto na segunda. Faz um ponto baixo. Aperta. E faz uma corrente. Duas laçadas. E vou fazer o meu último ponto alto duplo. Então, deixa eu fazer isso aqui mais devagar. Pra quem tem dúvidas no ponto alto duplo. Você faz duas laçadas na agulha. Entra aqui. Pega a linha. Levanta. Como se fosse um ponto alto normal. Tira a primeira laçada. Tira a segunda laçada. E fecha. Ó. Vai ficar assim. Desse jeito. Então, você fica com quatro pontos altos duplos. E três pontinhos picô. Certo? Vamos lá. Trabalho aqui. Duas correntes. Laçada. Venho aqui no ponto alto. E faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Trabalho. Duas correntes. Aqui na parte do leque, ó. Aqui, a gente vai repetir um leque. Porém, é com quatro pontos altos. Então, eu entro. E vou trabalhar quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, e quatro. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, e cinco correntes. Volto aqui, ó. No ponto alto, na primeira e na segunda laçadinha do ponto. E faço um ponto baixo. Laçada. Venho aqui e trabalho mais quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Faço duas correntes. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. Agora, vamos trabalhar os pontos altos duplos. Já vou continuar. Aqui, eu quero só te mostrar um detalhe. É, em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Então, veja bem. Aqui, eu já vi que tá tudo ok. É só eu arrumar aqui os meus pontinhos, ó. Puxa pra cá, puxa pra lá. E ele tá retinho. Tá vendo? Mas, se o seu não baixou, é porque o ponto é apertado. Então, aumente essas correntinhas aqui, ó. Ao invés de duas, coloque três. Se o ponto, ele for folgado, vai ficar aquela coisa assim, ó. Como eu sempre explico. Aí, você vai diminuir. Ao invés de colocar aqui duas correntes, duas. Você pode colocar só uma. Certo? Então, é isso. Vamos fazer aqui mais um pontinho alto duplo. E aí, a gente já pode seguir sozinhos. Fez as duas correntes. Desculpem. Fez as duas correntes. Você vai fazer duas laçadas. Vem aqui, ó. No espacinho de correntes. Levanta a sua linha. Tira a primeira laçada. Tira a segunda laçada. E fecha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntes. Vem aqui. Na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Faz um ponto baixo. E sempre aperta. Faz uma corrente. Duas laçadas. E vem aqui, trabalhar o seu outro ponto alto duplo. E assim, você segue completando os quatro. Exatamente como eu te mostrei aqui. Certo? Então, é isso. Chegou aqui no finalzinho? Não tem necessidade de voltar pra mostrar por quê. Você vai simplesmente fazer os seus dois pontos altos aqui, ó. Um pra cada um de base. Duas correntes. Ponto alto pra cada ponto de base. Inclusive, aqui nas três correntinhas, você pega na terceira da parte de cima, ó. E faz o seu último ponto alto. Feito isso, você faz uma correntinha pra prender, corta a linha, faz o arremate e tá prontíssimo o seu barradinho. Certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.